Assustador mesmo, a cidade está totalmente deserta, tudo fechado, o comércio de uma forma em geral, tudo fechado, e há quem acredite que isso é uma piada, que é uma brincadeira, não existe, ninguém, ninguém no centro da cidade, ninguém no centro da cidade mesmo, as lojas todas fechadas, assustador mesmo, olha só, rodo príncipe, cartão postal, ninguém, 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 tudo fechado, olha, eu não achei que eu ia viver isso, que a gente ia poder passar por isso, né?